Hoje a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Civil de Jequeri, cumpriu o mandado de busca e apreensão na cidade de Urucânia, onde o investigado estava propagando pelas redes sociais, ou seja, pelo Facebook, calúnia, difamação e injúria contra o prefeito e servidores da cidade. Sendo assim, fomos até a casa, cumprimos o mandado, recolhemos computador e celular e agora será tudo encaminhado à justiça juntamente com o nosso inquérito e o indiciamento.